Seu Zé Falofa na fundanga Quero ver queimar O carro já plantou na lua Falofa na fundanga Eu quero ver queimar Seu Zé Deixa a porteira Cancela as tronqueiras Não deixa o mal entrar Seu Zé Seu Zé Deixa a porteira Seu Zé Deixa o mal entrar Olha o carro Já cantou na ruanda Falofa na fundanga Quero ver queimar O carro já cantou na ruanda Falofa na fundanga Eu quero ver queimar Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixa o mal entrar Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixa o mal entrar Olha que o galo Já cantou na ruanda Falofa na fundanga Quero ver queimar Olha aí Seu Zé Olha seu Zé Falofa na fundanga Eu quero ver queimar Seu Zé eeu Galofa na fundanga Cancela as tronqueiras Pin Hoje o Zé O que é isso?